Meu nome é David da Silva de Mello, tenho 24 anos, estou na Cisbra faz um ano e quatro meses, no setor de granolas. O setor consiste em a gente receber o pedido do PCP, ver a quantidade, a gente tem uma planilha que dá somada já os produtos que vão, a quantidade de cada produto. A gente separa, abastece na máquina, faz o ensacamento lá embaixo e conforme o pedido a gente vai separando as quantidades lá embaixo também. Cara, eu sinto um orgulho imenso, porque desde que eu cheguei aqui eu tive várias oportunidades, não de ficar parado no mesmo lugar, mas sim de evoluir junto com a empresa. A gente deve pensar por esse lado, é isso, é uma gratificação imensa de poder trabalhar na Cisbra. É isso, um ano e quatro meses.